O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta sexta-feira, 11 de outubro. Meia Maratona 21K neste sábado tem um dos percursos mais bonitos do Rio. Bioparque faz preço popular e vai abrir segunda e terça para comemorar Dia das Crianças. Santuário do Cristo Redentor festeja Dia das Crianças no Morro da Providência. O Bom Dia Alerj começa agora. Bom Dia. Hoje tem mais apresentações e debates no 2º Fórum Nacional de Segurança Escolar aqui no Rio de Janeiro. Quem acompanha as discussões nesta sexta é o repórter Paulo Vitor Viviani. Bom Dia PV. Quais os temas de hoje? Bom Dia Vicente. Bom Dia a todos que acompanham a TV Alerj. O tema central desta sexta-feira são as ações já realizadas no Estado do Rio de Janeiro. E conta aí com a participação da Polícia Militar, do Tribunal de Justiça, do Ministério Público e também da Defensoria Pública do Estado. É o segundo dia do evento que reúne autoridades, representantes de diversos estados e também especialistas para discutir esse tema tão importante que é a segurança no ambiente escolar. Conta também com a participação da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro através da Comissão de Segurança presidida pelo deputado Márcio Galberto e também da Comissão de Educação presidida pelo deputado Alain Lopes. Esse evento, esse Fórum sobre a Segurança Escolar é tido como uma importante troca de experiências de diversos setores da sociedade. É uma colaboração aí de todos, uma colaboração mútua nesse debate que é tão importante para garantir a segurança no ambiente escolar. O evento já começou, daqui a pouquinho eu volto lá para dentro para acompanhar esse evento e em breve vocês acompanham o resumo aqui no Bom Dia Alerj. Continue com a gente, TV Alerj. Vicente, volto com você no estúdio. Obrigado, TV. Um abraço. Bom dia. E a repórter Flávia Espíndola acompanhou o primeiro dia do Fórum nesta quinta-feira, quando o governador e outras autoridades assinaram a Carta do Rio de Janeiro de Segurança em Ambientes de Ensino. Logo na entrada do auditório, a frase Nesta casa estuda-se o destino do Brasil já reforçava a importância da educação no cenário de desenvolvimento e futuro do país. Não à toa, a Escola Superior de Guerra, localizada às margens da Baía de Guanabara, na Urca, foi escolhida para sediar o evento no Rio. Segundo a Secretária Estadual de Educação, o Rio de Janeiro é um exemplo no país em ações que deram certo, através de parcerias, por exemplo, com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha e com a Polícia Militar, auxiliando na prevenção e na redução de riscos. Nós temos uma rede de comunicação imediata, rápida e precisa, para evitar que tenham-se crianças ou adolescentes em deslocamento durante qualquer tipo de operação. Além disso, nós temos uma parceria muito importante com a Secretaria de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Segurança, que criou o app Rede Escola, garantindo também que qualquer manifestação de violência dentro ou do entorno da escola seja imediatamente comunicada às redes de segurança. O Estado do Rio de Janeiro hoje é ícone na nação em relação ao programa de segurança e estabilidade nas unidades escolares, graças a essas ações operacionais, pedagógicas e didáticas. O Rio é o segundo Estado da Federação a promover o Fórum Nacional. O governador destacou que a escola tem que ser um lugar livre de aprendizado, boa convivência e amor ao próximo, e que esse é o compromisso do Estado para promover uma cultura de paz. Essa é uma preocupação nossa, pelo menos nos últimos dois anos, desde que aconteceram aquelas questões dos ataques que aconteceram no Brasil todo, o Rio de Janeiro, e eu tinha me comprometido com isso, não ficaria pontualmente só falando quando acontecesse, no caso quando aconteceu, mas que a gente teria um trabalho permanente. E esse trabalho vem sendo feito brilhantemente pela secretária Roberta e pela nossa Força de Segurança, sobretudo com o secretário Vitor, com diálogo permanente, com inteligência, com planejamento, e a gente diminuiu em 98% as ameaças de ataque. Ataque mesmo diminuiu 100%. E a gente espera que esse trabalho perene continue garantindo a segurança dos nossos alunos, continue dando a tranquilidade para os pais de mandar os seus filhos para a escola, porque a gente sabe que educação é prioridade, e garantir a segurança pública aos alunos, professores, a toda a comunidade escolar, para nós é prioridade. O evento, que é uma parceria entre as Secretarias Estaduais de Educação e de Segurança Pública, reuniu autoridades da área, policiais, professores e gestores escolares de todo o país. O secretário estadual de Segurança Pública lembrou da importância do trabalho integrado para garantir a proteção e a segurança nas escolas, especialmente aquelas que ficam dentro de comunidades. Hoje são mais de 1.900 comunidades, com uma desordem de décadas, e a gente precisa ordenar esses locais. Por isso que essa integração entre as forças municipais, estaduais e federal, ela é importante para construir esse cenário favorável. As operações, elas são necessárias, porque a segurança é um outro serviço muito importante. E deixar essa comunidade à mercê de criminosos, é tudo que o Estado não pode fazer. O evento também contou com palestras, painéis e apresentações, sempre com foco nas melhores práticas para garantir a segurança nos ambientes escolares, além de prevenir a violência no contexto educacional. O deputado delegado Carlos Augusto também destacou a importância da participação do Poder Legislativo nessa discussão e lembrou que é fundamental estabelecer estratégias conjuntas para efetivar políticas públicas de prevenção à violência como um todo. Há vários tipos de violência nas escolas. A violência interna, que é o bullying, os alunos contra os alunos, aquele negócio todo, e a externa, que são os bandidos que ficam aliciando nossas crianças e adolescentes para o tráfico de drogas, para integrar associações criminosas, organizações criminosas. Então, como um todo, você tem que trabalhar essa violência nas escolas. Mas a principal razão desse fórum, eu acho que é uma junção, um conjunto de medidas serem elaboradas de forma única, numa única direção. E vamos agora ao nosso giro de notícias de hoje. Quem for participar da RJ21K este sábado, além de disposição para percorrer os 21 quilômetros, terá também que acordar cedinho. A largada da meia-maratona no posto 12 do Leblon está marcada para as 5h30 da manhã. O percurso levará os corredores pela belíssima vista do Aterro do Flamengo, com chegada na Praça Qualtemoc. Pessoas de diferentes idades e diversos níveis de condicionamento físico vão estar unidas na paixão pela corrida. Haverá também a modalidade de 5 quilômetros, com largada a partir das 8h, no Aterro do Flamengo. Além das medalhas e troféus para os vencedores, todos os participantes vão ser brindados com as paisagens deslumbrantes da cidade maravilhosa. No Bioparque do Rio, o Dia das Crianças vai até terça-feira próxima. Em comemoração à data, o Bioparque, que costuma funcionar de quarta-feira a domingo, vai abrir recepcionalmente dias 14 e 15, para que as famílias tenham mais uma opção de lazer. Crianças de 3 a 11 anos de idade podem entrar pagando apenas R$ 10,00, desde que a compra do ingresso tenha sido feita no site oficial. Cada criança deve estar acompanhada de um adulto pagante na categoria adulto inteira, para garantir o benefício. A experiência com os animais, o contato com a natureza e diversas atrações fazem desse passeio um programa educativo e divertido. O aniversário do Cristo Redentor, um jovem senhor de 93 anos, vai ser festejado este domingo em meio à alegria das crianças. Na Igreja Nossa Senhora da Penha, no Morro da Providência, o Santuário Cristo Redentor vai fazer também uma festa pelo Dia das Crianças. A partir das 10 horas da manhã, a garotada vai contar com recriação, brincadeiras e apresentações culturais. A iniciativa do Santuário Cristo Redentor visa proporcionar às famílias do local um dia de diversão e convivência amorosa. E na Semana do Dia das Crianças, a Agenda Cultural traz uma programação cheinha de atividades para os pequenos. Bem-vindos a mais uma Agenda Cultural da TV Alerja. A edição dessa semana começa com um programa especial para a criançada, o espetáculo para dançar e para sonhar da banda Cosmoceânica. O show mistura música, ciência, artes, dança e teatro de sombras, em uma apresentação que vai percorrer quatro palcos do Sesc Rio de Janeiro. A banda paulista é composta por quatro artistas e tem como inspiração as descobertas da filha de Milena e Fabrício, criadores da banda. O espetáculo acontece nos palcos do Sesc, nas unidades Tijuca, no dia 11 de outubro, às quatro da tarde, São João de Meriti, no dia 12, às cinco da tarde, Niterói, no dia 15 e Copacabana, no dia 16, às três da tarde. O ator Daniel Dias da Silva leva aos palcos cariocas a peça A Sala Branca, uma viagem à infância estrelada e traduzida por Daniel do texto do catalão Giuseppe Maria Miró. Na peça, Daniel vive Manuel, que ao lado de Carlos e Laia, reencontram a professora que os ensinou a ler e a escrever 40 anos atrás. O reencontro desperta uma viagem pela infância dos personagens, desafiando o romantismo das memórias nostálgicas. O espetáculo fica em cartaz até o dia 20 de outubro, no Sesc Copacabana, de quinta a domingo, às sete da noite. E no dia das crianças, a companhia Papa Vento leva um incrível teatro de fantoches para Tijuca, contando uma história sobre coragem e cheia de aventura. Em Ádio e os Leões, Cristina Lacerda e Júlia Sarraf usam fantoches para contar a história de um jovem príncipe, que precisa enfrentar um leão selvagem para se tornar rei, mas por medo, decide começar a fugir. Até que conhece uma princesa que o faz entender que precisa voltar e encarar seus medos e desafios. A peça fica em cartaz do dia 12 ao dia 27 de outubro, sábados e domingos, às quatro da tarde, no Teatro Municipal Zimbisque, na Tijuca. A 27ª edição do Festival Baixada Animada chegou em Niterói, e durante o final de semana do Dia das Crianças vai exibir dezenas de curtas e longas animadas. Esse ano, o festival conta com quatro longas nacionais em exibição, entre eles, bizarros peixes das fossas abissais, de marrão. Também está em exibição o premiado curta mexicano Humo, de Rita Basulto, que conta as experiências de uma criança judia em um campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Ao todo, são 118 filmes divididos por faixa etária, de indicação livre até 12 anos. As exibições acontecem até o dia 13 de outubro, no Cinearte UF, às duas horas, 3h35 e às 5h05 da tarde. O CCBB Rio completa 35 anos, e como parte das comemorações, o Centro Cultural vai homenagear a atriz Leia Garcia, com a mostra Leia Garcia, 90 anos, exibindo 15 filmes protagonizados pela atriz. Com curadoria de Everton Belico e Leonardo Amaral, a mostra conta com alguns dos filmes mais marcantes da carreira de Leia, como atriz e pioneira do protagonismo negro no cinema brasileiro. No sábado, dia 12 de outubro, às duas e meia da tarde, o professor e cineasta Juliano Gomes conversa com o público, após a exibição de O Pai da Rita. A mostra fica em cartaz até o dia 4 de novembro. A programação está disponível no site do CCBB Rio. E antes de encerrar, vamos dar uma olhada no tempo em algumas cidades do estado. Você vê aqui na tela Araruama, que está nublado, 21 graus, Cabo Frio está com chuvisco, 22 graus, Cantagalo, nublado, 19 graus, e duas barras, nublado, 17 graus. Vamos ver agora como está o tempo aqui no Rio. Você vê imagens aí do pão de açúcar. O Rio amanheceu com o tempo nublado. Nesse momento faz 23 graus. A máxima prevista para hoje é de 30 graus. Sábado e domingo terá sol com muitas nuvens e há possibilidade de chuva. A temperatura oscila entre 19 e 30 graus. Obrigado, Rodrigo Melo, pelas imagens ao vivo. O Bom Dia Alerje termina aqui. Se você quiser enviar sugestões ou vídeos aí da sua cidade, é só acessar nosso e-mail tvalerje, arroba, alerje.rj.gov.br. Um ótimo final de semana para você e até segunda! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho